Cristiane Torloni, que tá linda de morrer, olha a fantasia da Cristiane, toda de pedras. A gente tá aqui saindo de perto desse imenso carro, o segundo carro da Grande Rio, que tá fazendo a curva agora. Cristiane, você que é veterana, tá vendo aí emocionada a virada do carro. Cara, a gente fica numa torcida pra dar tudo certo. Se reza muito na avenida também, viu? E essa fantasia, que é o corpo inteiro, não é quente demais? Eu tô no carro da iguana, que vai chegar já já. Bom desfile, Glenda, Luiz Roberto, olha que linda. Linda demais, e esse carro da iguana promete, viu? Quando entrar na avenida, é impressionante.